O Brasil já é a sexta maior economia do planeta. Isto é resultado de um trabalho sem precedentes que tem a participação direta do PMDB. Este ano, teremos eleições municipais e o PMDB trabalha para que o nosso país seja cada vez mais um dos melhores lugares do mundo para se viver.